Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga de Olho no Mercado pra ajudar você a encontrar aquele preço mais barato. Nessa quinta tem muita coisa legal, tem processador com gráfico integrado a preço de banana. Tem 5700 XT sendo vendida no Brasil. Pois é, vou te mostrar muita coisa legal, vem comigo. É hoje o lançamento do Resident 4 Remake. Nós vamos sortear pra vocês na live, no entanto, essa live vai começar quando a Steam liberar o jogo. Provavelmente de noite, tá? Então, depois do almoço, fique atento, o sorteio vai ser no final da live. Então, o sorteio vai ser no finalzinho da noite, fique tranquilo. Eu não tenho uma previsão porque não depende de mim, depende da Steam liberar o jogo, beleza, pessoal? Discord Nota 1000, melhor Discord promoções do Brasil, 33.811 pessoas, 3.440 online nesse momento. Aqui você tira suas dúvidas, você interage com a galera e acompanha as promoções em tempo real. E se você quiser indicações do Giga personalizadas de promoções e tirar dúvidas comigo, hein? Tô tirando dúvida da galera direto aqui no Telegram. Eu te convido a participar do meu Telegram, se a gente chegar a 15 mil, vai ter um sorteiozinho pra vocês. Ative as notificações do Telegram, pessoal. Tá muito baixo, cara, as notificações. Dá uma força pro Giga, cara. Compartilha o Telegram, compartilha o Discord, você acompanha as promoções em tempo real e você dá uma força pro nosso trabalho. E hoje, teve o processador DMD, durou 30 minutos a promoção. Não dá pra fazer vídeo. SIC 500 por 399, 5600 por 550, 5700 por 850. Perdeu? Tá dando mole, tá vendo? Se inscreva no nosso Telegram e no nosso Discord. Estamos aqui na Taiwan com o 4600G. Esse processador, ele é mais ou menos um refresh do 2600. Eu tive a oportunidade de testar ele, né, de ter uma experiência com ele. Ele empata e ganha do Ryzen 5 2600, ficando no meio termo entre um 2600 e um 3600. Isso com relação à força de instrução, a IPC. Tá aí, cara, é um processadorzinho ok. Pra voo competitivo ele não é tão forte. Pra casual, ele até vai de boa. 6 núcleos 12 threads com gráfico integrado. Vega aqui na Taiwan. Processador novo. Cupom LBR30. Ele vai estar saindo por 402 reais. É um preço muito bom, cara. 400 conto um processador 6 barra 2 com gráfico integrado. Eu acho viável. Você compra. Resolve seu problema. Joga um gráfico integrado. Depois de um tempo, o que você faz? Você coloca uma placa de vídeo. Aí vai depender da sua exigência. Jogo casual, com foco na campanha e na história. Ele leva e entrega os 60 quadros tranquilo. Jogo competitivo. Aí vai depender da sua exigência com relação a frames. Futuramente você pode fazer o up. Mas é um produto interessante até mesmo pra revender. E CPU Cooler. A gente destaca a terabyte, que é referência no Brasil. ICA de Mini. Já expliquei que eu estou com ele aqui. Eu vou fazer uma live com ele. 49 reais. Se você está apertado, saiba que com o 4600G ele comba legal, cara. Vai deixar ele em uma boa temperatura. Ele é um CPU Cooler compacto, mas bem mais eficiente que o Cooler Box. Então, veja bem. Você comprou aqui por 400. Aqui você gasta só 50 reais. Está resolvido o seu problema. Se você puder gastar um pouco a mais, o AG400 é mais robusto. Então, a diferença é que você consegue trabalhar com o AG400 até com o Ryzen 7. Incluindo, pra vogar, 5800X 3D. Ou pra trabalhar com o render e com edição até o 5700X. E nós temos aqui placa-mãe. Placa-mãe, aqui da Teclash, tem sido a melhor opção pra você pegar. Pega o cupom da loja sempre. Aqui com o cupom BR30. Ela vai sair preço muito interessante. 345 reais, uma A520 da Soyo. E essa plaquinha da Soyo tem uma construção de VRM de 75A e tem um bom dissipador. Isso faz com que ela consiga rodar o Ryzen 7 5700X sem nenhuma perda de desempenho. Então, uma placa-mãe muito interessante por ser uma placa de entrada. Mas que consegue lidar bem até mesmo com o Ryzen 7. E nós temos a Bazuquinha. A Bazuquinha já foi comercializada no Brasil pelo Kabum. É uma placa que muitas pessoas conhecem, né? Ela tem flash BIOS também. Tem 6 portas USBs. Além do fabricante ser top, né? MSI. É MSI. Tem um PCI Express blindado. Tem um dissipador M.2 NVMe. E os seus 125A façam que ela faça overclock até no Ryzen 7 5700X. Então, overclock, você vai trabalhar com o Ryzen 5 e o Ryzen 7. Estoque. Você vai rodar 5800X 3D ou 5900X. Uma plaquinha interessante. Está aí uma B550 PCI 4.0. O que vai acontecer? Ela tem a mesma construção de VRM daquela Urus Elite, tá? Saiba que a Urus Elite é rival da Bazuca. A diferença é o fabricante. A Urus Elite é da Gigabyte. A Bazuca, da MSI, o do fabricante. Com o cupom BR30, ela vai sair por 582. É um preço interessante. Então, se você perdeu a Urus Elite na faixa de 550, 560. 580, você leva a placa da MSI, que é rival da Urus. No caso, a Bazuquinha da MSI por 580. Nada mal. Se você puder gastar mais um pouco, a gente tem a TUFzinha Wi-Fi. É a versão dela, IME, que tem um VRM semelhante a da Urus e a da Bazuca, né? Então, é uma placa que você até faz um overclock Ryzen 5, Ryzen 7. Estoque até o 5900X, 5800X 3D. No caso aqui, o cupom para ela está funcionando, que eu testei aqui em OFF. Nessa conta que eu estou logado, eu já gastei o meu cupom BR80. Então, não vai funcionar. Mas está funcionando, eu testei com o cupom BR80. Ela vai sair por 771 reais. E a melhor BIOS do mercado, a BIOS da ASUS, é muito top. É muito fácil de você lidar com a BIOS da ASUS. E você tem o Wi-Fi aí. Então, é um produto realmente um pouco mais caro. Está aí para você como opção. Se você quiser comprar no Brasil, a gente destaca aqui a B450 Ourus M na Terra. Que também traz um VRM de 75 amperes. Então, a gente roda nessa placa, Ryzen 7 5700X. Ryzen 7 5700X está de boa. Ela já está vindo atualizada para os Ryzen 5000. E se você puder gastar um pouco mais, a Terra tem as ROC X570, a Phantom Game 4. Que ela traz um VRM de 150 amperes. Podendo rodar até o 5950X em estoque. E fazer overclock com folga em qualquer Ryzen 7. Estamos aqui na Global Computer. Com ele. Com o SSD da Realtec. Esse já é muito bem avaliado pela comunidade e aprovado. Esse aqui já é um cara mais conhecido da galera. Trata-se de um M.2 NVMe. Operando até 3500 MB de leitura. Eu destaco aqui a versão dele de 512 GB. Está num preço atrativo. Com cupom BR15. Aliás, BR aqui é maiúsculo. BR15. Ele vai sair aí para você por R$157. Um preço bom. Para um M.2 NVMe. Ele vem com um bom dissipador. E a versão de 1 TB também está em destaque hoje. A versão de 1 TB vai sair por R$200 e poucos. Realmente um preço muito bom. Porque é um produto que já é muito bem conceituado na galera. 238 BR31 TB. E nós temos aí também na Milse. Aquela promoção top da 2060 Super. Voltou, cara. Essa 2060 Super é uma remarcação da Galaxy, tá pessoal? Plaquinha interessante, cara. Eles colocaram até a foto do PCB. Mas está igual as minhas fotos, né? Você não consegue ver nada, né? Ai, meu Deus. Não adianta nada, né, cara? Mas pelo menos tiveram a coragem de colocar a foto ali. É a remarcação da Galaxy, pessoal. Está aí para vocês, né? Plaquinha aí. Interessante. Uma 2060 Super. Essas placas da Galaxy costumam ter uma temperatura de 70, 72 graus. Ela está saindo aqui a R$950 com o cupom BR80. Você vai ter mais R$80. Então, ela vai sair... Deixa eu fazer aqui. Ela vai sair por R$872,00. Se tornando um excelente custo-benefício. Cara, R$870 conta, 2060 Super. Remarcação da Galaxy. E nós temos essa surpresa aqui na guerra digital. Essa empresa é confiável? É. É uma empresa antiga. Muito inscrito. Um mil já comprou nessa loja. A gente não tem dor de cabeça com eles. Essas 5700 XT aqui. O que é isso, Giga? Cara, bizarro, né? Eles colocaram aqui semi-novo. Usada. Placa usada. Vamos combinar, né, Guerra? Você está revendendo uma placa usada, né? Essa é a Gaming X. É o modelinho top da MSI. Tem um backplate, provavelmente, de metal. Não vou afirmar categoricamente porque eu não peguei na placa. Mas, geralmente, a MSI na Gaming X coloca backplate de metal. Bom, R$ 1.591. A gente sabe que a 5700 XT rende um pouco melhor do que a 3060 de 12 GB. Esse preço, eu diria que é um preço ok. Não é um preço sensacional, mas é um preço ok. Eles estão falando aqui que é um open box que pode apresentar marcas, arranhões e pequenos sinais de desgaste. É placa usada. Agora, será que essa placa foi consertada, cara? Bom, o que acontece, né? Aqui não está especificando que ela foi consertada. Pelo menos, eu não identifiquei no anúncio se tiver o peço de desculpas, né? Eles estão falando que eles testam os produtos, né? De uma forma muito rigorosa, antes do envio. O produto é original, tudo certinho, o produto funcionando, né? Então, é isso que eles prometem, mas eles não dão detalhes, né? Pode ser, tá? Que a placa estragou, eles arrumaram, a placa está funcionando, estou revendendo aí. Pode ser. Eles dão três meses de garantia. Então, assim, aqui eu não consigo te dar uma segurança que é só uma revenda de placa usada, ou que a placa foi consertada. Eu não consigo te dar essa segurança. Eu estou trazendo para comentar e para mostrar. Você vai tomar a sua própria decisão. É aquilo. É, no Brasil tem três meses de garantia, mas, cara, se você for analisar, cara, essa placa está sendo 870. É uma placa mais fraca do que a 5700 XT. Só que é quase a metade do preço, né? Tem que ser levado isso em consideração. Tem chance de taxação no Ali? Tem. Geralmente, as pessoas continuam pagando até 200 reais, ainda mais a Milce. A Milce, ela faz uma declaração. Se você cair, você cair até 200 reais de taxação. Ou seja, essa plaquinha aqui, taxada, vai sair por menos de 1.100. Enquanto que essa aqui já está por quase 1.600 reais fora o frete. E é à vista. E aqui você até consegue parcelar. O Ali está acabando com o parcelamento apenas em duas vezes. Mas se você dividir até seis vezes, a diferença é pequena ainda. É com vocês. Eu estou mostrando as opções que tem no mercado para você tomar a sua decisão. Então, a gente está sendo bem transparente e bem sincero com vocês aqui. O Kabum com 4080 Vertu Epic da PNY está aí por R$ 7.899. Melhor preço de 4080 do momento. E eu encerro aqui na terabyte com a cadeirinha da Madara, né? A versão preto e laranja. Bom, aqui no anúncio está 4D. Então, o que acontece? De acordo com o anúncio, o ajuste de braço em quatro direções. Pela foto, realmente parece que é braço fixo. Agora, eu não sei se é um erro da equipe da terabyte. Aqui, inclusive, reforça, né? E tem regulagem individual do apoio de braço. Eu não sei se é um erro da equipe da terabyte ou se o produto teve uma atualização. Eu vou acionar a gerência para resolver essa questão. Mas pelo preço da cadeira, porra, cara. R$ 539,00. 120 quilos. Encosto reclinável. Um ano de garantia. Mesmo que o braço seja fixo, ainda está valendo muito a pena. R$ 530,00 e poucos reais uma cadeira dessa vale muito a pena. Aí é com vocês, tá? Mas a gente vai correr atrás da gerência para tirar essa dúvida. Mas mesmo que seja fixo, eu acho que é um bom preço. Então, tá aí, pessoal. Por favor, cara, compartilha, se inscreva e ative as notificações do Telegram. Segue a gente também no Discord. E hoje, mais tarde, a gente vai brincar com o Resident 4 e sortear em live. Aquele abraço. Todo mundo é nóis. Até a próxima.